bom dia boa tarde boa noite eu sou aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo diferente um vídeo vocês já devem ter até lido aí no título do vídeo e referente algumas questões da speedrun é o dragão de negro é do gigante tudo mais coisas que eu é entre aspas descobrir sozinho tá porque acontece se você está sentindo muita dificuldade em continuar o jogar suma ners war cara eu já vou falar que esse vídeo não é pra você então já fecha mas porque assim eu não recomendo o suma ners war para ninguém vai fazer mais ou menos acho que praticamente não sei cara será quatro anos que o jogo suma ners eu não lembro mas deixa até ver aqui na minha playlist aqui no canal porque o que acontece um pouco a música aqui o que acontece galera é infelizmente o suma ners ele é um jogo muito muito é complicado porque você precisa gastar muito tempo então se você só estuda cara não faz mais nada da sua vida e tem um celular que é um um quad core compensa você sim é ficar com um humano no ar e tiver jogando a estar jogando certo porque se você é iniciante cara você deve ter visto vários vídeos que fala para você completar todos os matos né já deve ter visto o vídeo que é para você simplesmente vem aqui e fundiu ver o vamos juntar as pedras que você precisa juntar é invocar todos os pergaminhos que você sempre tem que uma hora ou você junta 10 e deixa para invocar toda a cesta né os pergaminhos e tudo mais as pedras etc já deve ter visto muito monstro é que o pessoal fala assim cara foca em fazer o ver homos tá eu deve ter visto muito vídeo assim depois foca em fazer o sigmarus depois foca em fazer o panda deixa né aqui tem monstros novos mas é muito difícil você conseguir a loren tá então não adianta você querer fazer é a paladina de luz tá então depois provavelmente vai querer fazer aqui a valquíria de vento né ela é muito pobre para pvp e por último aí o imperador relâmpago o que que acontece você vai ver vídeos assim falar o melhor é só rã speed rã é db10 rã só que rã bababla rã né infelizmente contudo e entretanto todos os vídeos que eu vejo o pessoal sempre tá ali ah vamos fazer isso ah vamos fazer aquilo ah vamos fazer não sei o que aí você fica assim cara como que eu vou fazer é é pra simplesmente é conseguir melhorar meu jogo dentro do sumo nas ruas daí fica assim tipo a mas como assim sabe tipo como que você vai em piastas melhorar o jogo no sumo né a primeira coisa básica é que eu vou falar pra vocês é que você vai ter que sim deixar até os monstros seis estrelas outra coisa básica é claro que não no começo mas depois quando você já tiver runas com cinco estrelas certo com seis estrelas eu vou mostrar algumas runas que eu pegava antes essas aqui são runas mais ou menos de cinco estrelas tá a mas o que que eu vou focar numa hora depende que nem a onde encaixa uma runa de velocidade e hp de revende sabe você vai acabar descobrindo depois que tiver dois anos de jogo três anos de jogo quatro anos de jogo você não vai querer mais ficar com uma quatro estrela e nem runa três estrelas entendeu então assim se vai acabar focando no princípio que é pegar a runa cinco estrelas entendeu essas runas de quatro estrelas aqui cara aqui eu vou até fazer um favor pra mim tira de vista entendeu depois que tem um ano cara você não vai deixar mais 15 uma rumo assim não vai fazer isso entendeu essas runas três estrelas aqui não sei nem porque elas estão aqui ainda 4 estrelas mesma coisa sabe eu tô aqui ocupando espaço mas como eu tenho 99 espaços ainda tá tranquilo então isso eu não vi as pessoas falando ah como é que eu vou melhorar minhas speedruns cara ah mas o que que você fez não eu não foquei passar cinco estrelas o verômo por primeiro eu quis passar a a catarina porque eu tava entre essas focado no pvp foi ruim foi complicado sim foi uma porcaria eu fiz as runas seis estrelas dela de de ranger ainda tá tudo ruim ele falta muita coisa para melhorar aqui entendeu falta muita coisa mas não adianta é não adianta se tiver vendo esse vídeo aqui em 2019 cara esse vídeo novo fica a dica cara coloque personagens a mais a lápis compensa colocar seis estrelas e deixá-la toda mais 15 cara eu não coloquei ela full skill tá mas eu dei prioridade para outros personagens cara se você tá jogando agora que eu vou fazer o cara pega primeiro verômo deixa o verômo full skill deixa o meu verômo aqui tá todo cagado tá todo quebrado nas runas dele mas eu já vou melhorar isso daqui tá amanhã provavelmente pode ver tá tudo mais 12 cara cara é uma runa 6 estrelas cara em defesa hp precisão e resto sério o verômo ele precisa ter substato que era de hp de precisão entendeu de velocidade sabe e é talvez de defesa ou de resa até né resistência tudo mais eu verão está uma porcaria ele tá muito outra coisa você quer saber como é que você vai runa até verômo a música clica nessa cabecinha aqui ó fica aqui ó aqui aqui é o debate de monstros né aí você clica aqui nesse cara aqui você vê a rua que o cara colocou aqui ó ah mas o cara tá colocando ali energia eu vou ter que colocar energia não não precisa colocar mas você já vai ver aqui que a base sabe da runa 2 né aí aqui tem a runa 4 e aqui tem a runa 6 então é velocidade de hp e hp ah mas porque que os caras colocam aqui é energia tem gente que coloca outra coisa eu coloco né outra coisa eu coloco pra ele é revende né pra ele se vingar né vingança a gente coloca outras coisas aqui sabe ah mas por que que o duque você faz isso com o verômo e tal para ele bater de novo porque cara ele dá dote cara o cara bateu nele ele bate de novo entendeu então isso é muito interessante sabe esses subs aqui tão ridículo dano crítico para verômo onde você viu esse hp aqui também é boca né aqui a defesa uma porcaria e o dano crítico de novo cara que ridículo isso daqui não faz sentido nenhum entendeu então meu verômo está muito lixo só que cara eu não sabia eu não foquei isso entendeu então o que que eu falo pra vocês de novo foca nos seus personagens ali a lápis você vai precisar tá é que você vai pegar no começo você pega lápis o elfo lá não precisa a fada de água também não precisa se você pegar uma colinha cara você vai precisar da colinha você vai precisar desse bicho aqui cinco estrelas você vai precisar mas deixa lá para ficar cinco estrelas entendeu deixa ela cinco estrelas daí deixa o verômo seis estrelas daí deixa lápis seis estrelas a colinha ainda se deixa cinco estrelas o o sig você deixa cinco estrelas se você pegar uma economia cara deixa ela cinco estrelas ela te ajuda demais você não vai entender mas ela te ajuda tá depois você vai às vezes catando um personagem outro que nem se vai poder você vai precisar fazer o bareta também entendeu para fazer à toa mas o que o pessoal não fala cara você tem que deixar o o bendito dos seus monstros você infelizmente tem que deixar eles seis estrelas se você quiser fazer uma speed se você quiser avançar na tua toa você pode ter o kit mas você tem que ter eles seis fucking estrelas cara infelizmente você vai precisar isso é sério eu não tinha infelizmente não vai precisar cara é vai precisar entendeu porque é simplesmente eu acho muito o dado cara sabe tipo eu acho muito estranho entendeu muito estranho você ter que fazer essa questão do verômos seis estrelas por primeiro achei muito estranho mesmo assim vai fazer dia 20 de fevereiro de 2019 três anos que eu jogo summoners war mas você com certeza deve tá muito 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 na minha frente eu vi vários vídeos sabe tipo todo mundo fala assim ah mas você tem que fazer o gigante b10 você tem que fazer o dragão b10 tem que fazer necrópolis b10 eu nem tenho time para necrópolis porque todo mundo foca aqui no gigante que que acontece no gigante cara o gigante ele dropa hoje em dia as ruas que o pessoal foca aqui dispara energia fatal blade swift cara só que assim você não vai usar isso daqui talvez você vai usar de espera ali na tua lápis entendeu mas o grande foco é você conseguir fazer dragão b7 é sério não precisa ficar aqui no b10 mas o b10 é que tem que formar forma cara é tão chato quanto esse b10 aqui eu fiquei por seis oito meses oito meses fazendo dragão b7 sério e eu mal consigo fazer dragão b10 entendeu que time que usava antes desses personagens aqui tá level 40 e tudo mais né porque você vai ter que deixar os personagens level 40 cara sério você vai ter que deixar eu não tinha o galho não tinha então eu usava aqui o meu verômos tá eu usava aqui a lápis e eu por sorte cara que nem você pode ter mais sorte do que eu usar a colina ou usar o bela o pessoal o pessoal sempre fala isso ai eu uso bela eu uso bela não sei o que eu usava Anavel cara e aqui sempre um monstro que eu tava pegando level sério era sempre um mob que eu tava pegando level cara então você vê meus personagens de início cara eu não troquei eles ainda eu não fiz nada com eles sério chega a ser ridículo mas é verdade é muito verdade aí depois o que aconteceu o mavi provavelmente você vai pegar o mavi é muito fácil de vincar sério o mavi ele é muito fácil de vincar mas eu não coloco ele aqui o teu mais eu fiz o ifrit ele demora bastante tempo pra você fazer também então tava aqui ó o ramagode né que todo mundo chama de ramagode cara meu time de início de dragão era essa porcaria aqui cara não é porcaria é o time de início cara entendeu esse é o time básico 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 do básico do básico do básico do básico eu não tinha mais vontade eu não tinha mais empenho não tinha mais nada para o Summoner's War eu falei cara é só um jogo chato entendeu eu não consigo me ver jogando Summoner's War daqui seis meses daqui oito meses então eu vou fazer sabe o que eu vou fazer? vou fazer só isso daqui entendeu eu vou fazer só o feijão com arroz todas as as coisinhas básicas e Ah mas o que que você vai fazer cara eu gastava um refil ou seja 90 90 de energia eu gastava aqui sério Ah mas você achou o dragão é mais fácil do que o o o gigante cara infelizmente o gigante que que acontece ele simplesmente é dá uma porradona cara e mata todo mundo cara é muito ruim cara é muito ruim entendeu Ah mas o dragão ele te dá um debuff e tal sabe mas eu sozinho acabei vendo o vídeo Falei cara que que eu faço vou fazer gigante B10 time pro gigante B10 depois que eu fechei todos os mapas depois que eu fiz tudo o que é de iniciante sabe Falei ah o que que eu faço agora? Falei pô e até o meu Veromus cara não tá level 40 entendeu Hugo do Luciano não vou passar ele tô só esperando pegar os monstros lá tô tentando ter uma consciência um pouco melhor pra fazer o Veromus né porque provavelmente vou precisar ele pra toa nossa mas é por isso que sim eu me atrasei eu vi os vídeos e ninguém tinha assim gente faça teus personagens ficarem 6 estrelas quais personagens colocar 6 estrelas Veromus a lápis se você deu sorte de pegar uma colinha ou de pegar um bela beladion o beladion cara eu fiquei 6 meses no começo do jogo correndo atrás da DG do bela cara e não peguei esse puto desse bicho cara entendeu? muito ruim muito chato extremamente ridículo cara sério é um personagem que se gasta 6 meses cara eu fiz até um vídeo cara me estressando cara porque eu não pegava a porcaria da DG do beladion cara não pegava? entendeu? então eu ficava aqui nessa nesse esquema do do ramagode do ramagos é óbvio que demora mas cara 6 meses eu ficava ali cara eu deixava eu ficava assistindo televisão entendeu? então tá aqui é o mesmo último que fazer ah mas é 2 minutos e 13 Gudu sim é 2 minutos e 13 entendeu? ah mas é Anavel cara a Anavel acho que foi meu primeiro Net 5 cara foi muita sorte mas provavelmente você já deve ter pego uma Ema sabe? pra curar eu tenho ela aqui porque cara eu já peguei várias entendeu? e daí eu falei cara o que eu vou fazer com esses personagens sabe? então assim você vai pegar ah mas que nem eu não peguei o Bela então provavelmente você também não vai pegar ah mas você vai pegar esse bendito aqui cara o Mamute de Água cara esse cara meu Deus mano ó tá aqui eu peguei ela há muito tempo a gente deu uma Stone aqui a Ema cara eu peguei ela há muito tempo mesmo entendeu? é muito estranho e eu não putz cara e eu não não sei cara porque eu tinha Anavel então Anavel cara melhor suporte ever da minha vida eu até joguei aqui pra deixar a cura dela mais rápida mano pra curar velho ela eu desculpa quem gosta do Bela mas cara eu achei a Anavel bem melhor então eu só usava ela 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 tava em tudo eu usava um personagem de dano depois eu fui e fiz o Theomars que ele tem pra fazer então eu sempre fui pro risco de dano por isso que ficou super hiper mega master extremamente lento fazer entendeu? extremamente lento sabe? Lushin esses personagens ele mano nem passa perto cara eu ainda tenho um personagem aqui que o pessoal fala assim ah mas você tem que fazer a Xenon você tem que investir na Xenon é mas cara você tem que investir aqui na Megan sabe? pra fazer o gigante B10 cara eu não sei eu tenho uma trava mano eu olho pra essa Megan aqui eu fico cara eu não consigo evoluir mano a minha Megan pra 5 estrelas mas eu falo pra você que tá vendo esse vídeo cara evolua sua Megan pra 6 estrelas a Xenon não compensa cara ó eu até quebrei aqui ó a runa dela não sei onde foi parar a runa dela eu joguei em alguém o despair dela não sei porque que eu fiz isso já vou descobrir agora então assim a Xenon não compensa mas a Megan compensa tá? você vai usar depois ela em RTA e tudo mais eu não sei onde é que eu enfiei essa ah fui parar aqui ó já achei enfim só tava com o speed aqui ah não foi parar aqui ó lembrei foi parar uma rifada de água é tá certo HP HP res aqui tem o que ataque res defesa ah como ela é de defesa mano eu não uso ela então cara foda e como eu preciso de precisão ataque aqui porque isso me tem HP né mas ainda assim cara pôr ele fala mano né aqui ataque defesa aqui né enfim tá precisando de precisão acho não mas ok tá então assim a Xenon que vocês vão ter ali é fácil de pegar a Megan é fácil de pegar entendeu então esse esse bendito aqui ó que também já roubei a rola dele que é o Yaku também você vai precisar sabe são os personagens que se vai achar em dois anos de jogo cara nossa quero o Bernard então cara mesma coisa entendeu pra aumentar a velocidade o Mave a mesma coisa muito bom o Mave pra toa cara depois é óbvio você vai fazer a fusão do Verde Riley mas o que eu quero deixar bem claro pra vocês cara eu peguei na sorte um Galion no pergaminho esse daqui eu fiz isso daqui foi evento o Lucien só vem em evento esse daqui eu peguei no pergaminho lendário a Sabrina e teve um evento também de Half Heroes que eu peguei a Deva eu tô esperando um personagem aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui que é a Shaina cara esse personagem aqui mano que é a Shaina cara essa habilidade dela aqui que ataca todos os inimigos com Chakras duas vezes e dá dano ela ataca todo mundo e dá stun com 30% de chance cada stun mas tem uma habilidade aqui quer ver? Cadê? aqui ó diminui a defesa do inimigo por uma rodada com cada ataque e a barra do inimigo concedido com efeito maléfico será diminuída em 15% ou seja o inimigo precisa estar com efeito maléfico pra diminuir 15% da barra de dano do inimigo sabe? e o dano da Guerreira Bomberna que infringe o alvo também diminui a barra de ataque do alvo em 15% quando elas atacarem juntos ou seja você tem 30 mas cara só pra vocês terem ideia esses personagens eles atacam cara toda hora é muito ridículo e é muito bizarro eu vou colocar aqui é que eu não tenho a Shaina ainda mas eu já vi que dá pra fazer com a Talha então assim eu vou falar pra vocês cara Sumone e Sumone até você pegar uma Sabrina e uma Shaina cara porque é muito legal é muito top vou colocar aqui o time que eu estou usando hoje caso não não morrerem né pra fazer o dragão e é capaz que morra tá? ainda não tá safe eu quero deixar isso bem claro tá? porque as runas minhas do Verde Raya não estão mais 15 olha lá tá mais 12, 12, 13, 13 então resumindo o vídeo vocês tem obrigação de colocar a runa de vocês que forem 5 estrelas e 6 estrelas runa 5 estrelas e runa 6 estrelas no mais 15 pessoal por favor coloquem isso na runa de vocês e os monstros não cometam a mesma falha que eu eu nunca vi ninguém assim falando pra recrutar pra minha guilda aqui falando ah eu só via o que que funcionava aí eu olhava no vídeo assim e falava cara por que que o time deles funciona? eu já tenho o Galion eu já tenho o Sigmaris eu já tenho o Verde Raya por que que pra eles funciona pra mim não? aí eu falei pô mas é que os caras tem a runa mais 15 o cara tem os personagens tudo no level 40 e como minha Sabrina tá level 39 cara já fez uma diferença muito grande mesmo que eu morra aqui eu vou mostrar pra vocês sim claro vai ficar aí se eu morrer não tem problema mesmo azar nem vou mexer em nada aqui mas vocês vão perceber cara que eu consegui fazer uma vez cara o dragão B10 cara sério e foi com 1 minuto e 13 eu acho aqui provavelmente eu vou ter que pagar pra nascer de novo mas se tivesse aqui a China cara ela funciona muito bem porque elas atacam as duas junto cara ó 3 cara deu 3 ataques mano tipo é bizarro cara o tanto que esses bichos pró com cara chega a ser tipo ridículo tá ligado quanto mais ela ataca mais a outra ataca junto por que aqui morreu meu Sigmaris então ainda não tá totalmente safe primeiro porque essa Sabrina não tem level o Verde Raya não tá full mais 15 se eu não me engano acho que nem meu Sigmaris e nem o eles não tão full mais 15 aqui das runas entendeu aqui já lascou tudo né mas é entre essas ultimas que eu tô montando agora que eu descobri hoje eu falei caramba cara funciona então realmente pra você fazer speedrun você tem que ter os monstros tudo level 40 e full no mínimo as runas 5 estrelas mais 15 full mais 15 nas runas cara no mínimo mais 14 ai morreu ó por que por causa das runas cara ah mas compensa eu reviver não compensa cara não vou reviver vou fazer de novo né deixar aqui na preparação não tá as runas aqui ó ele tem que ir pro cá porque tá com violent e taxa crítica não é aqui tá mais 14 mas morre cara infelizmente morre sabe o se o personagem o aqui tá mais 12 mais 12 mas daqui é só pra aumentar esse vídeo mesmo o dano aqui cara vem do Sigmaris vem do Galion entendeu e o único velocidade que tem aqui cara da Sabrina aqui também ó tá mais 15 mais 14 claro então todas as runas são ruins entendeu são ruins cara é o que eu consegui fazer com essas runas aqui tá ó aqui não tá nem ó tá mais 10 mais 9 cara tipo é só por causa dos subs mesmo cara olha que dá dano crítico porque tudo em dano cara tentei fazer pelo menos alguma coisa só que aqui tá muito estranho porque eu não consegui uma runa que boa aqui tá uma runa 4 estrelas mas só por causa do revenge cara então assim eu não consegui fazer ainda meu time de speed pro dragão ou um time safe full dano etc não consegui fazer entendeu se não procurar então depende muito da sorte por enquanto só duas vezes porque que nem falei eu não farma tava querendo pegar level 40 com essa brina pra daí vim fazer isso daqui assim que tiver a China ou uma Talia cara vai melhorar muito vai ficar bem melhor pra fazer isso daqui só que é da sorte cara se se não procurar se não atacar de novo se não estudar se o personagem não usar a skill certa vai morrer entendeu infelizmente vai morrer cara se não der o death break cara daí a sorte do algoritmo entendeu se não congelar o cristalzinho ali cara vai dar um dois três ataque mano vai morrer é eu não morreu agora então muito provavelmente agora vai passar de primeiro sabe mas era isso fica aí meu me dica pra vocês que estão começando que vocês fazem ai o que que eu faço você vai ver cara tenta vir ficar farmando nas violent no dragão lá ou se você realmente quiser vou mostrar no gigante ali a formação até poderia ser essa mas é um pouco diferente por causa do da coisa vou fazer um o gigante lá vou fazer um um gigante b7 porque daí depois vai do b7 daí vai pro b10 logo só que o gigante quer ele é muito roubado ele dá muito dano chega a ser muito chato na verdade tem que ser extremamente chato entendeu aqui já vai lascar tudo de novo pegou a imunidade demoraram para atacar mesmo assim ainda tá porque agora que ele usa vai matar geral por causa do dano dobrado ali bom enfim só porque eu tô gravando eu vou me arrepender não vou conseguir atacar o dragão né então deu tudo errado de novo então esse time ainda não dá porque não tem level não tem runa suficiente falta mais dano tá eu consegui passar uma única vez com esse esse mesmo time por isso que eu fiquei feliz e falei vou gravar porque eu consegui um time bom não conseguia ainda sabe para o gigante galera a mesma fã que rola em coisa única coisa que muda aqui que é que não tem o verão mas você tem uma calle mas não sei o quê cara não dá para fazer cara né que eu posso até tentar colocar o verde raio mas não lá infelizmente não tô com o time bom e não tem me a colher tá pegando leve não tem rumo não dá porque a pessoa falar mas agora que já vai levar cara a única coisa que eu tenho a fazer aqui é só farmá rumo eu tô tentando formar a forma forma para o palas para mais 15 para o palo leva dos personagens que eu já tem para conseguir fazer alguma coisa mas o contrário não tem como não dá entendeu ainda lá que tinha falta dando até se eu passar e conseguir passar esse gigante b10 aqui eu vou deixar esse time para tentar fazer o dragão lá tipo tirar a deva e colocar o luxo que é o luxo né ele também tá ficando em full dano então tipo meu dano cara teria que ser exatamente o daqui pegar da dano da dano bater 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 e exatamente nesse sub boss aqui que infelizmente morre os personagens para que eles não se conseguem se recuperar entendeu então isso é muito muito chato ó vai morreu e não mandar agora morreu a barrilinha chato ó não atacou os cristais tirou o dano não vai atacar de volta e aí e a mas você tem que arrumar velocidade porque não sei o quê cara aqui ó fez certo e vai sobrar para alguém ó só vou prosseguimar estancou já deu deixa break já fodeu ele vai dar um socão de lado cara e já vai dar zika entendeu entendeu ela matou de novo porra mano matou meu atacante cara tinha que ter matado o verde raião né cara é quem tá puxando a barulho ali mas enfim passou entendeu é muito engraçado tipo porra um time passa outro time não passa 1 minuto e 37 é óbvio que não tá um speed team assim ó meu deus espiritinho ó que maravilha gente tá faltando aqui personagem entendeu tá faltando sim com certeza eu vou voltar para o mapa do mundo e vamos para o dragãozinho claro foi cagada foi sorte cara o verde rai podia ter tomado um crítico e podia sim ter levado a pior e morrido entendeu não tem como dizer ah ele vai ficar vivo não aqui de novo a mesma coisa essa coisa é o mesmo time do gigante não é sei se é pra tentar deixar mais velocidade por isso que eu coloquei o o primeiro o o verde rai para puxar essa velocidade mas não sei se vai dar certo como eu tenho 3 atacantes na verdade todo mundo tem ataque ele na verdade é abrir na foto ataque galho o ataque Sigmaros for ataque E o Lushin for ataque Só que se não usarem as skills certa Na hora certa, nos personagens certos Cara, não vai dar Não tem quem Diminua a barra Para os cristais não atacarem Entendeu? Eu tô achando até estranho Por que não atacaram o personagem de vento Que é o Lushin, cara? Nossa, se o dragãozinho atacar agora vai dar merda Podia ter usado Que cagada que trocou o Violent do Galion Se não, geral ia morrer O que eu preciso aqui? Não, não preciso disso, né? Mas eu precisava conseguir mais 10 um dano em área Mas o que acontece aqui, de novo Por que eu preciso deles level 40 E meu Verde Raio não tá level 40 Primeiro pra dar mais dano Porque tá tudo sendo focado No próprio Verde Raio agora Já não tão mais focando na D.Va Ou não tão focando no Lushin porque o Lushin tá level 40 Entendeu? Aqui já vai dar merda Já pegou a Imanidade e já fodeu tudo Então o personagem não usou a habilidade na hora certa E de novo, o dragão já deu ruim Entendeu? Já não rolou Principalmente pra quem não trocou É Melou Então eu vou ficando por aqui Pra mostrar pra vocês Cara, se não tem personagem em level 40 Fica assim, ó Fica extremamente ruim, difícil e chato de fazer o negócio Póximo objetivo O Pau Verde Raio Ah, mas você vai voltar Cara, vou tentar com a D.Va de novo Ou Eu posso simplesmente Eu não sei se vai dar certo Porque aqui vai aumentar a velocidade Ou mais ataque Ataque ou mais velocidade Vamos tentar Vamos tentar Então vocês vão ficando por aqui Eu repeti a mesma coisa Porque Eu sou assim Ó Por que que não quebrou a defesa de todos os cristais? Então tem uma taxa Que era muito ruim De De chances De dar certo Não, já foi no Galion Já foi no personagem diferente Eu só não sei por que Ah, por causa daquela Quatro estrelas Na verdade Mas eu só vou Pegar a Shine E vou runar ela Com a runa De ataque Na Cinco Na seis Só quando for a Shine Quando eu pegar A Dança Arena de Fogo Ou Uma Que eu já vi também A Dança Arena de Água A Dança Arena de Água aqui É tão boa Quanto A Dança Arena de Fogo Isso eu achei muito legal Ó Se procavar várias vezes É outra perfeição Só que agora Por que que eles estão Batendo no que dá Aumento Speed Vai matar Morreu o Verde Raio E não atacam A Deva Então tipo Fica muito desproporcional Essa questão Tem vários monstros Pra atacar E vão e atacam Ó Mas é Se o Verde Raio Tivesse o level 40 E as runas boas Ele tinha sobrevivido Não sei Se tivesse subido de Speed No Sigmarios Mas o Sigmarios Pode trocar mais vezes Entendeu? E é isso que falta Isso que não tem Então o Dragãozinho Então o Dragãozinho Aqui tá sendo chato Tá dando dor de cabeça Eu tirei o O Dano Que era o Luxo E posso tentar Colocar aqui Só pra fazer Supostamente esse test Colocar o Verde Raio Só pra puxar E focar no Dano Entendeu? Já que vai ter o Verde Raio Pra puxar lá Vamos ver Vai morrer É muito tarde da vida Então não deu safe Nenhuma vez Sei lá o que aconteceu Só porque eu tô gravando Infelizmente não deu certo Então o vídeo acaba por aqui Eu vou continuar Com os meus Com os meus testes Eu vou continuar Com os meus Com os meus testes Aqui agora E é isso que fica Aqui pra vocês 1 nas 5 estrelas Se elas for em boa Coloca mais 14 Todas Se não quiser gastar Com mais 15 Deixa teus monstros Tudo level 40 Faz só o básico Cara e guarda Pergaminho Guarda escorpos Eventos O básico Você já vai ter Cara que é ficar Atacando na B7 Cara Seis meses na B7 Cara Você vai conseguir Tipo 20 kk de mano Entendeu? É o que eu consegui Ah mas aí eu sumonei Ah fiz o Seguimados Ah Eu fiz um Galho Ah fiz o Verde Raio Ah meu Verde Raio Tá super top Como que eu rumo Como que eu não sei o que Etc 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 É cara Vai dar certo Olha lá Matou Que está o filho da puta Cara É isso que eu não gosto O personagem morre E ataca um personagem De água Cara Não faz sentido Infelizmente Estou vendo que eles Atacam só os personagens Que estão atrás Vai ter que colocar o que? O Sigmarus Atrás? Porra É muito Hangul Aqui ainda não dá Com esse time No dragão Pelo menos Não está dando certo Se passar aqui Seria muito engraçado Olha Não quebrou defesa Já tomaram sapeco Aí olha A do imunidade Já fodeu tudo Deu imunidade Que eu já não pegue Ah mas por que você não leva a Mega Para quebrar Que ele não fica Essa imunidade Então eu falei Porque eu não quero Eu estou tentando montar E ver Que ó Os personagens estão sem runa Os personagens estão sem level E não está rolando Infelizmente Mas uma coisa assim A deva galera Não compensa colocar ela É Seis estrelas Tá Ah mas por que você não vem aqui Trígido na criação Não seleciona A runa de Violent Não dá um selecionar E não faz Porque é preguiça Vamos ver se sai alguma runa boa Dano crítico de 5 estrelas HP, defesa e defesa Vai para um personagem Que tem a defesa Ele tem né Então vou receber Aqui Eu só pego A runa que realmente for necessária Porque senão HP Opa Taxa e precisão Pumbela Por exemplo Ou para o próprio Veromus Provavelmente eu vou receber E vou ver o que tem no meu Veromus Ah mas você não vai usar o Veromus Cara não interessa Entendeu O que é o Monstros Quem usa Violent De HP Aqui Aqui ó Esse carinha aqui eu uso Legal Já tá Já tá foda Tem precisão 19 Não precisa Mas O Bela tem aqui Acho que está defesa Aqui não Também não precisa A defesa Então Provavelmente vai vir Para esse personagem Entendeu Então assim Tem algumas runas E runas Entende Ah Criação de novo Vamos Foca no Violent 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 É vida O que eu preciso de uma Violent Cara Defesa Velocidade Dano crítico Cara Tem dano crítico Só esse flat Que não faz sentido Mas as vezes pode né Vamos ver o que mais aqui Defesa Rez HP dano e defesa Personagens Personagens Suporte Que ainda viram Ó Flat Não Entende Ó Daí tem 18 foguinhos Então isso daqui Que é farm runa Você farm E pá Entendeu Ó Tem ataque Tem dano crítico Tem velocidade Eu preciso dessa runa aqui Hum Interessante Você sobe isso daqui E ataque Cara Fechou não Essa runa ali Como ela é ataque Porcentagem Ó lá Defesa e velocidade Isso daqui Por um pandinha Talvez Isso aí Né Porque tem speed Mas é 5 estrelas Eu vou receber Todas aqui São 5 estrelas Ó Essa já é ruim Tem ataque aqui Mas ó Defesa e HP Cara Infelizmente Não Ó Mesmo que seja Ataque e porcentagem Cara Tá vendo Os subs são muito lixo Ó Resa e velocidade Ataque e HP Esse HP Cara É me doido É me doido Aí vamos receber Tem uns personagens Que tá precisando De alguma zona Com HP ali Ele fez HP e resa O personagem Que vai usar Só a resistência Eu sei lá Talvez um ator Artomiel Um personagem Stunker Chato pra cacete Precise muito De resa Pum Depois eu jogo fora Mas enfim Ó Tá acabando Ó Personagem Personagem Tanto Aqui acabou Então assim Você vai Formar pra fazer Isso daqui Ó Ó Defesa e dano crítico 6 estrelas Isso daqui Cara Pum também Um pandinho Pum Contei o pandinho E agora O que eu recarrega Aqui Simbolo da transcendência Que é o Do fogo Ó Vou comprar Porque eu posso Cara Então compro Tem Pronto É isso que serve Cristal Eu não consegui Formar Paciência Ó Defesa Flat Ó Isso daqui Vendo Porcaria Sub Lixo Não dá Cara Muito ruim Ó Precisão HP HP Não sei Onde que eu vou Usar Esses negócios Aqui Que é HP E 5 Não Speed Taxa HP Não Não é Isso galera Ó Resi Taxa Não Então por mais Que eu venha Aqui Farmar Runa Construir Ela Usar Defesa Precisão A defesa Daí tem Ataque Precisão Velocidade Eu já tenho Uma runa De defesa Bem foda Então Esse HP Aqui Se fosse Porcentagem Ah Mas as vezes É só De velocidade Não sei Que não Entendeu Ataque Flat Flat Cara Só se subir Tudo De velocidade Mas é Muito Muito Improvável Não lembro Acho que Teve só O Jojo Talvez Esse ataque Aqui Fosse Muito útil Mas Cara Não Dá pra usar No Jojo Mesmo Mas Enfim Então o que Que a gente Tira De como Como Supostamente Boas runas Nossa Daqui Já é 6 estrela Tem ataque Que eu preciso Naquela runa Que Que veio Violent Que veio Cadê Era Era Uma runa De ataque Tem alguns personagens Que vai KP Esse daqui É a runa Pra ele Cara Pfff O que é Que veio a runa Vem É uma runa De ataque Vem Tô louco Galera Bom Depois eu vejo No vídeo Porque pra mim O que tinha vindo Era uma runa De defesa Ou é Do outro lado Que veio a runa De ataque Que era Tô louco HP Esse eu lembro Defesa Cara Vou ter que Ver o vídeo Mano Sério Caraca Mano Eu joguei Fora a runa Mas não pode Cara Ah Era uma runa De 5 estrelas Ó Quem aqui Ataque Deitor Dano crítico Era essa runa Aqui Nossa Mas ela tá Bem pior Entendeu Então provavelmente Eu já vou Queimar essa runa Aqui Só que Que nem aqui Ah não Aqui tá Velocidade Ataque Reso HP Não Essa runa Aqui Cara Só se subir Dano crítico Entendeu Caso contrário Não vale a pena É que eu não tenho Muitas runas De ataque Aqui Esses dias Eu tava precisando De uma runa De ataque Enfim Dragão Lá Mio Ah Antes que Mio Essas runas Mas aqui É a próxima runa É a próxima runa 5 estrelas Essa runa Ela pode vir Com subs De dano Velocidade E taxa crítica E HP E defesa Que nem tá Aqui Entendeu Então Então cara O que que subiu Aqui Dano crítico A grepe Não subiu E essa defesa Mas subiu Dano crítico Entendeu Posso fazer nada Subiu É da runa Entendeu A runa Não tem sub De ataque Aqui Na Na 3 Infelizmente Mas é o que dá pra usar Ah mas você poderia Colocar uma runa Melhor Aqui só pra você Ficar farmando Matando o dragão E etc Gente até dá Eu vou até fazer Mais testes Lá no Gigante B10 Eu fiquei de cara De conseguir matar O gigante E ontem Eu consegui Sério Matar o dragão Muito mais tranquilo Do que O gigante Isso que eu tô achando estranho Mas enfim Gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Ah não se esqueça Tente sempre completar Ou até realizar Ou não é propriamente dito Fazer os eventos Tá Eu tô fazendo eles aqui Tentando na verdade Porque Olha lá Sobre velocidade Ótimo Porque No evento Que tá tendo agora Você Só precisa fazer As masmorras Evento de pedra de potência Cara É muito bacana Esse evento Muito bom Na verdade Ó Já fiz os pontos São 150 pontos Se você pega Todos os dias Cara Isso é muito legal Entendeu Junte o centro Para conseguir 100 Então a ideia É eu fazer aqui Número de criações De runas Vou criar aqui São 150 pontos Vou criar Duas violent Entendeu Porque cara Tem um site Que fala Violent É vida Cara E pior que é Entendeu Então é muito difícil Você conseguir Runas de violent É muito chato É extremamente chato Aqui tem a gema memorável Eu vou querer Ataque porcentagem E na gridstone A mesma coisa Eu quero Ter esse tipo De runa Mas cada um É cada um Já vou ver Qual que são As runas Que saíram Lá Não sabia Que podia Conseguir Aqui sem Caripedes Sem energia Mas que bom Daí acabou Meu jogo Por hoje Eu já fiz Os 100 Acabou Não precisa Se estressar Mas quanto tempo Você precisou Ficar Sei lá 3 horas Seguido O jogo Só para fazer Aquilo Vamos ver As runas Do evento Então esse é Outro método De você conseguir Runas Do evento Além do Check-in Diário Entendeu Vamos ver Se vai vir Uma runa 6 estrelas Veio resistência Veio taxa E veio ataque Cara É uma runa 6 estrelas Talvez Para trollar Alguém Mas como ela É uma 6 estrelas Para mim É uma runa Inútil Não tem um personagem Que se eu olhar No site Que vai usar Res Mas sei lá Vou deixar Para coleção Isso daqui É um perigo É uma 6 estrelas Com ataque Full Só que Como é que eu vou usar HP E dano crítico Provavelmente Vai subir Só HP HP Entendeu Só que Tem monstro Que dá dano Cara Claro Não é necessário Mas que nem aqui Amantura Olha a runa Que eu estou usando Nela Desperta Então não é Então para que eu vou usar Mas cara Olha aqui Subiu nela Taxa e dano Às vezes tem algum personagem Que use Violent Com HP Cara De subir Entendeu O Veromus É um deles Entendeu HP Cara Só que está bem melhor Se eu tira o dano crítico Põe mais HP aqui Entendeu Ele não precisa dar dano crítico Sabe Tipo Entendeu Aqui ó O panda Panda é defesa Na verdade Mas aqui ó Tem 360 de HP Pode subir dano crítico Eu posso trocar Essa daqui do panda Entendeu Mas eu não uso panda Então Pô cara Ah mas você não usa panda Pô Você é uma vaca Você não está usando panda Cara Essa de res Sabe Deus Onde que eu vou usar Mas eu vou nessa Fica a dica aí Eu vou insistir na minha falha Que é fazer o O dragão aqui Eu não sei Aonde eu errei Miserávelmente Não sei cara Porque Ah E o Suzano Também compensa Esse daqui Eu já peguei uns 3, 4 Esse personagem aqui É um filho da mãe Sério Ele compensa Só por causa dessa skill Mas eu tenho que Runar E aí Faz como Né Outro personagem A Kali Velho Runei ela Mas eu não consegui usar E tô com dó De colocar essas runas Aqui mais 14 Tô mesmo Cara É um investimento Nela em cima Que Não sei cara Tá com 600 Tá com mais ataque Que a Deva Que eu acho um absurdo Triste A Deva Cara Caiu muito No conceito Não sei se é por causa Daquele Aqui Aqui tá uns 5 estrelas Né E depende muito Dos substatos Mas Acho que talvez Eu tenha conseguido Passar Porque Eu tô na Na ação Tipo assim Eu clico pra eles Atacarem Os bonequinhos Ali Sabe qual é Então talvez Seja isso Se você não for inscrito No canal Peço que você se inscreva Se você não for É Não curtir E ainda não me segue No instagram Vai lá Instagram.com Barra Voodooficial Vai lá também No facebook.com Barra Voodooficial E Cara Vai lá no meu facebook Lá Me segue lá Na página Do facebook Né E é isso Se você não gostou Do vídeo Cara Não posso fazer nada Cara Dá um dislike Aí Eu sei que eu falei A mesma coisa Mas Eu acabei percebendo Isso sozinho Porque ninguém Falava assim Ah O que você precisa Pra fazer Speedrun Cara Todos os personagens Level 40 E runas Mais 15 Mais 14 Mas você tem que ver Isso é óbvio Cara Desculpa Mas pra mim Eu falava Ah Um dia eu vou focar Nesses personagens Mas que personagens Ah Esses que os caras Estavam fazendo Speedrun Isso é outra coisa Já vá Jogando teu game Depois que você faz Todas as tuas quests diárias Já vá Cara Fazendo teu jogo Em cima E com base No late game Tá ligado Tipo assim Ah Já vou focando As runas Que eu vou guardar Pro Verde Raio Pro Sigmarus Sei lá Pra Thayla Pra Xayna Pro Galion Pro Lushen É Ou pra Deva Ali Pra Sabrina Pra Sabrina Ó Agora infelizmente Quase passou a galera Então fiquei no quase É Ah não Consegui Caramba Então viu Se eu clicar com o mouse Vai Agora se eu deixar tudo No auto ataque Os personagens Me trolam Então Tá aí ó Tipo Cara Ridículo Ah mas Gudu É que você aumentou O ataque da Deva Você aumentou a runa Tá bom cara Beleza Que nem essa daqui ó É uma runa Shield Cara Muito ruim Porque assim Dá pra usar mano Se tipo Subiu dano crítico Ou se só subir ataque Por exemplo Que nem Eu preciso lá Se for a runa Da Carly Se subir só ataque Dá Mas assim Tecnicamente Como tem Isso daqui Assim ó Percentagem Flat Percentagem Flat Fica muito Ruim De confiar Em alguma coisa E ver o que a runa Vai transformar Ah mas e se você trocar Cara Isso pro futuro Não Então Põe aqui e vende E pronto Agora eu vou arrumar as runas do Verde Raio Vou upar mais elas lá Vou fazer mais uma aqui Eu vou ficar por aqui Porque o que acontece Quando você clica Você foca Eles atacarem um só Senão eles atacam aqui Atacam aqui Atacam ali Atacam o outro E tipo O bicho Que ele simplesmente sai Entendeu que nem aqui Tá congelado Pra que atacar o bicho Que já tá congelado Então não Faz sentido Cara Mas talvez Seja essa formação Que tem que ser Na sorte Então aqui Essa formação Tem 1% Da sorte Porque não tem O personagem Que reduz a barra Aqui eu vou focar No dragão Aqui com tudo Que tiver direito Então É um farm Extremamente chato E outra Você tem que rezar Pra procar Procou 3 vezes São 2 atacando São 2 pessoas Atacando O sigmarus Ele realmente Precisa realmente Estunar E procar Senão ele morre Infelizmente Elas não conseguem Estunar Os do lado Ali O que eu acho Ridico Cara Não consegue Estunar Com as bicho Entendeu Ah mas por que Você não puxa O mavel E tal Não foram no mesmo Demoram demais Olha lá Se não matar Vai se fuder Olha morreu Eu não prestei atenção Agora Fui clicar No boneco Errado E o galho Não der Não deu Reduziu a barra Mas Vai dar ruim Vou ficar com o dedo Do dedinho cruzado Aqui Vai matar o galho Chegou meu bolo Aqui gente No final do vídeo Nossa Já chegou Comido Já Olha só Meu Deus do céu Eu vou ficar com o dedo Bom então Se eu for clicando nos monstros O que eu achei ridículo Mas eu acho que vai dar Não A barra está aqui 80% de barra Vai atacar de novo Não Vai matar geral É Infelizmente ainda Faltam runas Falta dano E não está pronto Esse time Para matar E para passar Vou terminar Eu passo abrindo Faz muita diferença Então é isso Até o próximo vídeo Ui Tchututututu